A gente chegou, quando ele chegou, a gente tem um varal aqui, né? E tem uma camisa do Ronaldinho da época do PSG. Ele olhou e falou assim, se eu soubesse eu trazia a minha. Você tem a igual, né? Tenho, tenho. Tenho igualzinha, que nós jogamos dois anos juntos, né? É diferente o homem, né? E ele não poderia jogar na final. Porque ele nem, por causa do problema contra o Grêmio, na Justiça. Então, o primeiro jogo no Parque do Príncipe foi 0x0. Ao segundo jogo na Itália. O estado do Brecht é lotado, 80 mil pessoas. Roberto Baggio era despedido. Ele queria porque queria dar o título para o Brecht. E o jogo foi difícil no Parque do Príncipe. Nós, todo mundo, rapaz, lá vai ser mais difícil ainda. Na casa dos caras. Aí botaram o ataque, o Luiz Fernandê, eu, a Nelca e o Didier Alcoxa. Mostrei, o Anelca com 15 minutos machucou, saiu. Ficou eu sozinho no meio dos três, zagueiro de dois metros de altura. Aí, a primeira bola que veio lá, a gente, a gente tem um a zero. Aí, final do jogo, pênalti para o Brecht. Vai o Roberto Baggio bater com o Cabelinho. Aí eu disse, meu Deus, faz igual tu fez no Tafalho. Na casa do chapéu. O goleiro quase bateu a cabeça na trave. Aí, um a um, como nós fizemos o gol fora, a gente foi um campeão da Copa Tetota. E o Chula foi o único brasileiro que deu um título internacional. Nossa, os caras te amam, lá. Caramba, graças a Deus. Que moral, né? Mas você está em casa, chega o PSG, o convite. Outubro, Chulapinha, pode vir, você e a família toda aqui, ó. Está tudo reservado. Vê Neymar e Messi. Nossa, que forte. E quero agradecer a Andréa Vicente, tem que ver os presentes, revista, foto minha que chegou de Paris. Recebi hoje da Lusitana. Quero agradecer pelo carinho, mandou um abraço para vocês todos. Eu ganhei a revista quando eu jogava, os jornais, a equipe, tudo. Muito, muito emocionante. Porque nós lembra, né? Nós lembra da nossa época. A dificuldade que foi, né, cara? Porque eu acho que hoje, graças a Deus, as coisas estão mais fáceis, assim, tipo, entre aspas, né? Do quê? Estão menos sofridas. Olha essa parada que ele disse, tipo, querendo ou não, o cara assina com o profissional. Ele já tem um carro bom, cara. É. 50 mil no bolso, um apartamento luxuoso. Um carro, na nossa época, era difícil, né? Era como hoje. Por isso que hoje é difícil surgir craques. Por quê? Os meninos não dão valor como o Dabaão, né? Tá mal acostumado. É mal acostumado. É um campo gramado, sintético, é tudo. Na nossa época era terrão. Não é como hoje não. Hoje já é Nike, já é Umbro, já é Adidas, já é tudo. E na nossa época não tinha. Era raça, né? Então por isso que vocês deitavam. Jogava bem no terrão, chegava no Morumbi. É. Era raça. Falava, nossa, vamos jogar aqui? Tá tranquilo, hein? Dançavam, já faziam um monte de coisa. Mas você ficou quanto tempo lá no PSG? Dois anos. Dois também? Fiquei dois anos também. O meu contrato era de cinco anos. Fiquei dois anos, aí o treinador nosso foi mandado embora. Vem um treinador que odeia brasileiros. Ele só queria o Ronaldinho por causa da Nike. E na época o Ronaldinho era... Mas ele não queria nenhum brasileiro. Aí foi daí... Filha da puta, filha da puta. Aí me botaram pra treinar separado e tudo. Mas todo mundo foi contra a torcida toda, foi revoltado e tudo. Nossa, você deve ter ficado suado, triste, hein? Muito, muito, é. Aí daí foi quando eu fui pra Rússia. O time veio e disse, não, nós queremos contratar ele. Aí o Paris me reuniu, tal, tal. Eu disse, não, eu aceito aí e fui embora pra Rússia. Qual o time lá? No Rubin Kazan. Onde me botaram no hospício. Do nada. Do nada. Ele fala como se fosse normal. Onde me botaram no hospício. Eles me contrataram. Aí tinha um evento lá na cidade que uma competição, tipo competição olímpica que tá tendo agora, que todos os hotéis estavam tudo lotados. E não tinha vaga. Então foi quando eu cheguei na Rússia. O que é que fizeram? Me levaram pro... Aí tão me levando, me levando, chegando lá. Eu vou pra recepção, vejo todo mundo de branco. E sem entender nada. Pegaram minhas malas, a chave, me levaram pro quarto. Quando eu abri o quarto, o quarto pequenininho, a cama que ficou as pernas todinha de fora. Você deve estar pensando, que porra é essa? O caralho de uma porra dessa. Aí, porra, eu disse que tem alguma coisa estranha. Aí mesmo assim, eu disse, eu vou dormir amanhã, eu converso quando chegar a porra do tradutor. Caralho, eu deitei cansado da viagem. Quando eu botei a cabeça no travesseiro, aquele esmurro. Bah! Bah! Oh! E gritava, gritava. Eu disse, meu Deus. Mano! Desculpa a hora, ou tá estrupando a mulher, ou... Gente, desculpa a hora. Ou tão estrupando, ou o cara tá matando a mulher, a porra toda, ou... Uma gritaria do caralho. Gritaria, o cara é foda. Pô, quando chega no outro dia que eu acordo, o tradutor cheio de sapaz, manda olhar o quarto aí. Deu ruim. Deu ruim, tal, tal. Ele riu. Tá rindo por quê? Ele disse, trouxeram você pra um hospício, vai pra um arco. Pô, como é a história? Não, os caras tá nem aí, mano. Eu disse, vou devolver o dinheiro e vou embora, agora vocês são doidos, é porque não tinha vaga nos hotéis e tal, aí... Mas na Rússia você passou frio, né? Nossa, muito, cara. Nós jogava 18 graus abaixo. Que isso, mano. Às vezes o dinheiro não é tudo. Por Deus. Parecia, acabou que estourar com os dentes, o ouvido, o nariz, parecia que explodir. O cabal, o primeiro tempo, nós saíam correndo pro vestiário, ia botar água quente, era pior. Que sacrifício. Mas os russos, eles eram de boa ou era quem não era de lá que ficava assim? Ou a pessoa que morava lá já era acostumada? Não, eles eram acostumados, né? É tudo de boa. Ainda bem que tinha o Rony, o atacante, jogou no São Paulo, Fluminense, Goiás, o Calixto, lateral esquerdo. Do bichinho do Calixto, ele era pretinho, neguinho, ele ficava azul de tanto frio que era tão forte. Era impressionante, cara. Mano, menos 18, eu nem imagino como que deve ser menos 18. Não existe aquilo. Não existe. Eu gostei de falar. Às vezes o dinheiro não é tudo, cara. Não é tudo, não. Eu fui embora, eu deixei um dinheiro pra lá. Eu comprei o meu... Você comprou o seu passo? Eu tinha um ano e meio de contrato. Eles me deviam valor. Eu disse, ó, eu dou esse valor pra vocês me deixarem um ano no Brasil. Aí eu lá arrumo um time pra jogar um empréstimo de um ano e depois eu volto pra cumprir os cinco meses. Mas não aguento não. Era isso que você quer mesmo, é isso. Foi daí que eu fui pro Atlético Paranaense, o Bebetinho. Bebetinho. Bebetinho é aquele lá. Ele foi, era empresário, me levou, foi ali onde eu fui campeão paranaense, fui pra final da Libertadores com o São Paulo. Esse time do Atlético era bom, né? Era. Quem que tava nesse time? Era. Você confia...